Olá, tenho um lindo projeto para representar, com o nome personalizado, são essas banderolas que possivelmente a gente vai colocar na frente da mesa ou na parede, a gente não sabe ainda, é Mariá, finalizando com H, Mariá, nós vamos fazer junto essa última banderola para que você acompanhe detalhadamente o projeto. Mas antes de eu iniciar, antes de eu vir aqui para você, com você aqui para a mesa, para a gente executar o projeto, deixa eu lhe falar algo, nós já comentamos em final do ano passado que a gente estaria lançando um curso, junto com uma decoradora, de decoração de festas e mais voltado para a Scrap Festa. Então, esse projeto já faz parte do curso, só para você entender, nós entrevistamos uma mãe e a mãe desejou fazer a festa, então nós vamos, essa mãe vai fazer parte do nosso curso, nós gravamos com ela uma aula onde ela explica a necessidade, o desejo que ela quer, o porquê do tema, enfim, o tema é Marcha e o Urso. Se você não conhece, dá uma olhadinha aí, ó, essa pequena é a Marcha e amiga deste grandalhão aí, esse urso que é carinhoso, que é amoroso, que é cuidadoso, que está sempre zanando por ela, ela é uma menina bem ativa, bem arteira, bem serelepe e eles têm uma linda amizade juntos e no Brasil, esse desenho animado, ele está iniciando com maior força agora, esse desenho é um desenho, pelo que eu percebi, é um desenho russo e aí teve traduções, né, e no Brasil, então agora que ele está entrando com força total. Então, nós vamos viajar com você, vai ter uma das aulas, eu vou assistir um episódio com você e lhe ensinar, treinar o seu olhar, o que enxergar dentro do tema, e aí você vai entender, inclusive as cores, os objetos que estão aqui, tem um porquê relacionado a essa pesquisa. Então, a gente vai abordar várias, várias aulas, vários tópicos, né, para que você entenda melhor. Então, fique atento nos próximos meses, no próximo mês, eu acho que acredito que até abril a gente consiga lançar, são várias videoaulas e fique atento aqui no canal e você vai ficar informado, então, do lançamento desse curso detalhado. A gente vai fazer toda a montagem, a gente vai te apresentar o orçamento, como foi apresentado o orçamento para cliente. Você vai ter até uma noção de valores também, aqui da nossa região, né, que é o sul do Brasil, em Santa Catarina. Nós vamos filmar lá no salão, onde vai ser decorado uma associação de uma empresa, a gente vai filmar lá, fotografar para você. Então, fique atento que vai valer a pena, é um conteúdo muito rico. Vamos, então, agora para o projeto. Lembrando que, esse projeto, os moldes estão lá na loja Angelina e você vai conseguir recortar e fazer manualmente. Cada peça que tem aqui, você consegue fazer a banderola, tem duas bases, uma vai sobrepor na outra e a letrinha. Tudo isso dá para recortar com a tesoura, então, se você é uma mamãe ou uma vovó ou uma profissional que deseja iniciar e ainda não tem a plota ou silhuete para cortar, dá para fazer esse projeto manual que fica uma graça, ok? Vamos, então, ao projeto inicial. Deixa eu lhe mostrar aí algumas festas, né, festas americanas, onde essas banderolas aparecem de diversas formas. No exterior, isso é uma temática bem forte. Fiz questão de colocar aqui algumas imagens. Essas imagens são capturadas lá do Pinterest, né, não são projetos meus, obviamente, só para você ter uma noção de como eles usam essas banderolas. Vamos, então, à elaboração do projeto. Lembrando que lá na loja você vai baixar o molde dessa banderola, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui ela tem um picote, ó. Ela tem o lugar onde você vai fazer o vinho. Se for na silhuete, você vai botar a lâmina de picote. Vocês vão ter essas duas bases e a letra, o alfabeto completo para você montar com a letra que desejar. Não deixe de ver um outro vídeo onde eu explico como você imprime e recorta para poder montar o seu projeto. Você que não tem silhuete, você pode montar tranquilamente. Deixa eu mostrar aqui pertinho para vocês. Eu estou utilizando esse cordão que chama rabo de rato. Esse é um cordão acetinado, um cordão muito bonito. Depois que a letra foi colada, eu passei essa cola glitter. Ela é uma cola glitter fruta cor, então fica muito interessante a hora que brilha. A letra deu um toque todo especial, essa cola. Estou usando papel cartão. No meu caso, é que assim, ó. A cor da marcha é essa cor que chama... Deixa eu pegar uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Chama fúcsia. Essa é uma tinta acrílica que eu estou pintando um outro detalhe do projeto. E o próprio nome da tinta está ali, ó. Fúcsia. Então, eu consegui encontrar um papel com a cor bem semelhante. Ele não é um pink. Ele é um tom acima do pink com uma pitadinha de roxo, assim. Ele tem um toque mais intenso. Então, vamos lá. Aqui, aonde eu emendo os cordões, eu coloquei mini margaridas, que eu também vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Então, vamos lá. Por que que eu fiz essa banderola com essas dobras? Porque eu acho que esse papel é fino. E a tendência é ficar com formato, assim, abaloado, sabe? A umidade do ar vai entortar essa banderola, porque ela é papel cartão e tal. E fazendo dessa forma, observa, está aqui já pronto há uns dias essa banderola. Olha como ela está firme. Porque essa dobra do papel cartão ajuda muito. Então, o primeiro segredo é você pegar o molde e fazer todos os vincos. Aperta bem os vincos aqui antes. Depois, você pode passar cola. Eu estou utilizando fita dupla face, que é muito mais prático e rápido. Já firma na hora. Depois que eu coloquei a fita, eu passo essa espátula, para que ela cole bem. Retiro aqui. E novamente, aí eu colo apertando. Aqui, eu fiz todas com a mesma marcação. Eu usei essa largura da régua e marquei um centímetro aqui, ó, para dentro. Aí ficou uma distância padrão. Pego o furador mais fino. Vou até a marcação. Aqui está furado. Bom, depois disso, nós vamos vir para a colagem do restante do material. Você poderia colocar aqui fita banana e fixar, porque aqui tem uma elevação, ó. Não sei se você percebeu aí. Ele está afastado da base. Então, você pode colocar a fita banana ou você pode colar o EVA direto sobre a base. Eu procuro colar bem nas bordas e no centro. O EVA leva uns minutinhos para colar, até porque ele está sendo colado com essa cola branca. O que eu faço? Eu faço todo o processo de colagem. Obviamente que aqui eu estou terminando o projeto para mostrar para vocês. Estou fazendo tudo na sequência. Mas o ideal é você fazer por partes. Aqui eu alinho... Espera aí. Eu alinho... Centralizando aqui a olho, ó. Depois ele vai ficar bem coladinho, sem problema algum. Agora é porque ainda está fresquinho, né? Aqui eu passo a cola na letrinha. Então, dependendo da cor, a temática da sua festa, você vai fazer essa banderola. Você viu aí as imagens que eu coloquei, né? Tem muitas sugestões. Aqui, ó, centralizo a olho em cima e embaixo. Deixo todos na mesma posição, aqui. Aqui está a nossa banderola prontinha. O nome é Maria. Então, esse aqui é o último A, aonde eu devo colocar a banderola. Eu entro por cima, saio aqui por trás e subo, ok? A distância que eu coloquei entre uma banderola e outra foi algo em torno, assim, meio centímetro. A olho mesmo. Aí, o que eu fiz pra não movimentar? Eu viro aqui, ó. Estico o cordão. E uso uma fitinha. Nesse caso aqui, é uma fita de papel arroz. O ashtape, chama essa fita. Cola aqui. Tá certinho. Tá prontinho aqui. Agora, eu vou te mostrar como eu fiz as margaridinhas. Você encontra no Brasil, o furador da Tec, que chama Furador Margarida. Esse meu é de uma marca de exterior. Ele, a florzinha, mede 2,5 por 2,5. As pessoas me perguntam assim, ó. Escute essa. Ô, Ângela, pra entrar no segmento de Scrap Festa, eu preciso ter a silhuete? Eu preciso ter furador? Ou eu tenho só um? Ou eu tenho só outro? A minha resposta é, você precisa ter os dois. Porque enquanto a silhuete tá lá cortando, você já pode vir inventando coisas com os furadores. Ó, então, muito prático. Eu tiro a proteção de trás, já cai a margaridinha ali. Com uma canetinha hidrocor, eu faço o miolinho. Com o bolhador, eu já faço que a pétala de cima se levante. Eu dou um pinguinho aqui. Colo ela ali. Eu cortei essa mesma margaridinha em verde, só pra dar um toquezinho e parecer que tem alguma folhinha embaixo. Essa embaixo, eu colo ela bem alinhada, porque eu não quero que apareça muito o verde, sabe? Vou tirar aqui pra ele. Geralmente, eu começo assim, ó. Eu não sei o que que eu tô fazendo isso aqui de cima pra baixo. Primeiro, eu colo essa, pra depois colar essa. Enfim. E aqui eu aperto, já fica a margaridinha prontinha. Aqui na bandeirola, eu uso, como é um objeto pequeno e eu quero que cole na hora, eu uso, já tenho uma outra plantinha aqui, eu uso cola super bonde. Ó, coloco uma quantidadezinha aqui. Legal. Ponho aonde eu quero e aperto com o bolhador e seguro aqui um segundo, dois segundos aqui, ó. Aliás, alguns segundos aqui, pra que ela firme, aqui a mesma coisa. Esse eu coloquei demais. Essa colinha aqui, ela não seca na hora. Então, o segredo é que você espalhe. Ou as letras antes de colar ou depois de colada. Eu passei ela depois que eu tinha colado. Então, eu estiquei todas as banderolas, passei a colinha, deixei ela secar. Só fui trabalhar no projeto novamente, quando ela já tinha ficado seca. Ok? Então, voltando a falar pra vocês que esse projeto faz parte de uma decoração que a gente montou passo a passo pra você, do curso de decoração de festas. Breve, breve ele vai estar disponível. Não sei em que data você tá vendo isso. Mas, fique ligado lá no meu blog, aqui no canal, pra ter maiores informações sobre esse curso de decoração de festas. Principalmente com sugestões e noções de como trabalhar o Scrap Festa. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se aí. E se você tiver amigas que amam esse universo, compartilhem com elas. Ok? Obrigada e beijo no coração. E se você tiver amigas que amam esse universo, compartilhem com elas.